Se você interessar nesse playback, entre em contato, WhatsApp, 992-85-66-05. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se você interessar nesse playback, entre em contato, WhatsApp, 992-85-66-05. O que eu sei? 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 Aeio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você interessar nesse playback, entre em contato, whatsapp, 992-85-66-05 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri